Muito bem, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos agora para a aula de número 34. É a nossa sétima aula do módulo Sinalização de Trânsito. A partir de agora, nós vamos falar sobre Sinalização de Obras. Sobre Sinalização de Obras, não tem tanto o que ser mencionado. O que pode ser dito em relação à Sinalização de Obras? É um tipo de sinalização que tem como característica utilizar sinais verticais, horizontais, entre outros. Conforme nós já vimos anteriormente, o pessoal já está sabendo o que é Sinalização Vertical Horizontal. E a Sinalização de Obras utiliza-se desses meios de sinalização. Aqui, por exemplo, nós temos exemplos de Sinalização Vertical. A diferença da sinalização vertical aqui, que no caso dá para perceber que são, ou se referem a placas de advertência. A diferença é a cor. Aqui elas são representadas na cor laranja, uma laranja forte. Diferentemente das placas de advertência convencionais, que tem a cor amarelada. Temos também outros tipos de dispositivos, conforme vocês estão vendo aqui, dispositivos móveis, aqui também. Demarcando então a área onde está ocorrendo a obra, que é essa área aqui. Temos aqui também outros tipos de placas de advertência. Enfim, são sinalizações que têm a finalidade de preservar as condições de segurança e fluidez do trânsito. Isolar as áreas de trabalho, oferecendo também condições mínimas de trabalho e segurança para os operários que estão ali trabalhando nessa via. Nessa tela a gente já começa a falar sobre sinalização gestual, feita através de gestos que podem ser executados tanto pelos agentes de trânsito, quanto pelos condutores. Aqui nessa tela nós temos aí condutores, sinalização gestual do condutor. A sinalização gestual executada pelo agente é representada pela sigla GA, gesto do agente. Vamos a cada uma delas então para a gente entender. Aqui na GA01 nós temos o agente de trânsito com o braço colocado na posição vertical, palma da mão virada para frente. Ele está sinalizando aqui uma ordem de parada para todos os veículos. Importante saber que os veículos que se encontrarem dentro da área de interseção, no momento que o agente executar o comando, não são obrigados a parar. No GA02, assim como no GA03, nós temos o agente de trânsito com o braço na horizontal, posição horizontal. Nesse caso aqui, ele está com os dois braços erguidos em posição horizontal. Nesse caso, ele está apenas com um dos braços. Obviamente que não são dois guardas aqui, são duas situações, duas hipóteses. Aqui o agente pode estar com o braço levantado na horizontal, tanto nessa posição quanto nesta posição. Qual a sinalização ele está emanando aqui? Ou qual a ordem ele está passando com essa sinalização? Os veículos que vierem em sentido, que corte ortogonalmente o ou os braços estendidos pelo agente, são obrigados a parar. Prestem bem atenção nessa palavra ortogonalmente. Não que eu queira usar um vocabulário difícil ou inapropriado. É porque em prova o termo utilizado para se referenciar a esse tipo de sinalização, é exatamente essa palavra ortogonalmente. Nesse tipo de sinalização, tanto a GA02 ou GA03, os veículos que vierem em sentido, que corte ortogonalmente o ou os braços estendidos pelo agente, são obrigados a parar. Para que facilite a nossa compreensão, o cortar ortogonalmente aqui significa vir pela frente ou por trás do agente de trânsito. Quem vem pelas laterais não estão cortando ortogonalmente os braços estendidos pelo agente. Aqui no GA04, nós temos o agente também com o braço na horizontal, fazendo movimento para cima e para baixo, conforme as setinhas mostram. O agente fazendo movimento para cima e para baixo, ele está sinalizando que você reduza a marcha do veículo ou diminua a velocidade. No GA05, nós temos o agente com a lanterna na mão. O veículo para o qual o agente direcionar a luz da lanterna deve parar para a fiscalização, atendendo, então, a ordem do agente. E no GA06, nós temos o agente com o braço também na vertical, fazendo movimento para frente e para trás com o braço, indicando, então, que você deve seguir, prosseguir com a sua viagem, passar. Recapitulando, então, rapidamente. GA01, ordem de parada para todos os veículos. Quando a ordem for executada em interseções, os veículos que se encontrarem nela não são obrigados a parar. Interseção, cruzamento. GA02, GA03, os veículos que vierem em sentido que corte ortogonalmente o braço estendido pelo agente, devem parar. O GA04, braço na horizontal, fazendo movimento para cima e para baixo, ordem de diminuição de velocidade ou marcha. GA05, o veículo para o qual a luz da lanterna for direcionada deve parar, atendendo a ordem do agente. E o GA06, braço na vertical, fazendo movimento para frente e para trás, regulamentando, então, que você siga, passe. Nessa tela, a gente já fala sobre a sinalização gestual, executada pelo condutor. Sinalização gestual do condutor. Representada pelo código GC, gesto do condutor. São basicamente três gestos que podem ser executados pelo condutor. Somente três. São esses três representados aqui. No GC01, que é o gesto do condutor 01, observem que o condutor está com o braço na horizontal, colocado para fora, e o braço dele está imobilizado, estático. Ou seja, ele está indicando manobra para a esquerda. Qualquer tipo de manobra vai mudar para a faixa da esquerda, vai virar para a esquerda, vai ultrapassar. É como se ele estivesse dando seta, que vai realizar manobra para a esquerda. Aqui no GC02, nós temos o agente com o braço colocado em posição vertical. O braço dele também está parado, imobilizado. Nesse caso, ele está indicando manobra para a direita. É como se ele estivesse dando seta para a direita. Vai mudar de faixa para a direita, vai virar a direita, realizar qualquer manobra à direita. No GC03, ele está com o braço colocado para fora, fazendo movimento para cima e para baixo, indicando que vai diminuir a marcha e possivelmente parar. Uma dúvida que sempre surge, os meus alunos sempre estão me perguntando, é o seguinte. O sinal de braço, ele substitui a luz da seta ou a luz indicadora de direção, que é a seta? A finalidade do sinal de braço não é substituir a sinalização da seta. Apesar de, no código, estar escrito que você deve sinalizar com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou gesto convencional de braço, observem que o conectivo utilizado aí é ou. Quando você entende que é ou, você sabe que pode ser seta ou sinal de braço. Apesar de estar escrito assim, a gente não pode entender, interpretar, que o braço deva substituir a luz indicadora de direção, ou a seta. Por quê? Até porque tem gente que vai querer usar isso como subterfúgio para justificar uma luz de seta queimada ou danificada. E, nesse caso, não justifica porque o veículo precisa estar equipado com o dispositivo, ou os dispositivos indicadores de direção, que são a seta. E esses equipamentos devem estar em perfeitas condições de uso. Caso isso não esteja acontecendo dessa forma, o veículo pode, inclusive, ser autuado, ser multado por isso, e retido até a regularização do problema. Então, vejam, não há a hipótese, então, de substituição da seta pelo braço, não. Eu, inclusive, recomendo aos meus alunos que utilizem o braço como uma forma de complementar a sinalização que já foi indicada pela seta, ou luz indicadora de direção. Apesar de sabermos, repetindo, então, que o código permite uma ou outra, que diz, sinalizar com luz indicadora de direção, ou gesto convencional de braço. Tá ok? Nessa tela, a gente já vai falar sobre a sinalização sonora, mas eu vou fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já. Um abraço, até daqui a pouco.